O Twitter anunciou uma parceria com o Ibope Mídia para lançar uma nova ferramenta de medição em tempo real dos comentários de um programa televisivo feito na mídia social. O Ibope Twitter TV Rating será uma métrica padrão do alcance e do engajamento de telespectadores baseadas em conversas relacionadas com a TV no Twitter para apoiar as estratégias de anunciantes e emissoras de TV. É um pilar absolutamente fundamental da nossa estratégia por várias razões. Primeiro, pela característica do mercado brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado extremamente conectado em televisão e um mercado que adere muito rápido a novas tecnologias. E seja esse mercado, a gente pode estar falando aqui das pessoas, dos usuários, ou mesmo das agências e dos anunciantes. A televisão é centro da experiência de mídia das pessoas e da experiência de investimentos em publicidade das agências e anunciantes. E essa é a grande oportunidade que nós temos de fortalecer essa relação com as TVs. Porque na medida que o investimento é mais rentabilizado que o anunciante faz na TV, isso cria uma oportunidade para a televisão também. A TV vai ter uma excelente oportunidade de valorizar ainda mais o seu produto. 95% das conversas públicas sobre TV acontecem hoje no Twitter. Quando começamos no Brasil há um ano e pouco atrás, a nossa base de usuários de mobile era alguma coisa próxima de 40%. Hoje já são 65%. A gente tem trabalhado no mercado brasileiro com as produtoras de conteúdo de TV, com as agências de publicidade, com os anunciantes, para que a gente possa mostrar a oportunidade deles, usar o Twitter para complementar as suas estratégias de televisão. Só que faltava uma métrica. Faltava uma métrica que pudesse criar um padrão. O Ibope vai começar a desenvolver a integração da base de dados a partir desse acordo. Essa nova parceria com o Twitter nos dá a oportunidade de agregar dados que vêm de outras plataformas digitais com informação de engajamento. O que nós estamos fazendo agora é, com a união dessas duas grandes plataformas, é trazendo para o mercado uma métrica e dizendo o seguinte, quando você decide comprar esse tipo de programa, você tem essa probabilidade de audiência com essa probabilidade de engajamento. O Ibope Media acredita que vai conseguir gerar até o fim do ano um relatório com as métricas dos padrões coletados. Essa medição, ela traz, ela cria um novo eixo de medição de audiência no mercado. Até hoje, o que a gente vivenciou foi um produto absolutamente pioneiro e ousado e de extrema qualidade oferecido pelo Ibope, que era a medição de audiência minuto a minuto. O fato, esse minuto a minuto é algo que é só oferecido no mercado brasileiro pelo Ibope. E agora você cria um novo eixo, que é um eixo de engajamento, que te permite então saber se aquela audiência, sendo ela alta, baixa, ou qualquer que ela seja, se ela corresponde ao engajamento, um grande engajamento ou um pequeno engajamento. E sem fazer julgamento desse engajamento, você pode gerar oportunidade para as empresas que anunciam. Eu, como gerador de conteúdo, estou gerando um programa a respeito de carros, test drives, lançamentos ou algo assim. E eu não tenho uma audiência tão grande, mas a audiência que eu tenho é altamente participativa. Será que interessa uma marca, um fabricante, uma montadora, se apropriar daquela audiência tão nichada e tão participativa para eu poder gerar uma campanha onde eu não só vou passar a minha informação de forma unidirecional, através de uma campanha na televisão, mas será que eu tenho como trazer esse usuário, essa audiência para interagir comigo e para me oferecer informações do que ele acha, do que ele gosta, trazendo votações ou pensamentos que ele possa agregar para a minha inteligência a respeito do meu produto? Eu acho que em inúmeras oportunidades a gente vai se deparar numa situação como essa.